Agora pra País Sandu, um sujeito foi preso, suspeito, acusado de estar aplicando golpes lá na cidade. Que então fez um rolo com um terreno, comprou, tava vendendo lá, passando gente pra trás, negócio de cheque daqui, cheque dali, disse que o rapaz era cantor. Agora ele vai cantar na cadeia, hein? Coloca o Claudio Omar pra contar. O suspeito tem 26 anos e é morador de País Sandu. A polícia já o investigava há cerca de quatro meses, pois haviam vários registros de golpes aplicados por ele no comércio local. Os policiais tinham um mandado de prisão contra o jovem. Essa pessoa vem comprando, em tese, talões de cheque furtado, né? Na cidade de Maringá e região. E tem passado pros empresários aqui de País Sandu, tem passado no comércio esse cheque furtado e roubado, né? E muitas pessoas levaram grande prejuízo com isso. Porque ele é muito bom de persuasão. São cheques, geralmente, de pessoas boas, cheques antigos, né? E até então ele passava esse cheque no comércio, pra empresários. E quando a pessoa ia depositar o cheque, tava sem fundo e estaria, no caso, com queixa, com BO de furto ou roubo, né? Quando foi abordado, ele estava com esse veículo. A polícia vai apurar se o carro foi comprado também com cheques furtados ou roubados. O suspeito deu poucas declarações. Apenas falou que tem uma dívida de cerca de 200 mil reais e estaria usando esses cheques para protelar essa dívida. Mas, apesar disso, ele responderá por estelionato e também por receptação. Pois, no momento em que foi abordado, estava com um talão de cheques furtado de uma empresa em Maringá. No talão, já haviam duas folhas preenchidas, no valor de 6.800 reais cada. É provável que esses valores já seriam de uma nova negociação do suspeito. E a cada momento, novas vítimas desse golpista vêm até a delegacia aqui de Paissandu. É o caso do José. Ele está aqui na delegacia e está bem nervoso, bem agitado. Até porque, olha só, ele trouxe com ele dois cheques de 50 mil reais cada um. Segundo ele, o suspeito, que está detido aqui na delegacia, teria negociado com ele um terreno, um valor de 100 mil reais. Você vendeu até um pouco abaixo do preço de mercado porque estava precisando do dinheiro, né, José? Precisando para construir uma casa para mim, para minha mãe, para comprar uma casa para a gente. E esse safado fez essa injustiça aí com a gente. Como é que foi a negociação com ele? Foi assim, eu peguei, né, eu conversei com ele e falei, o terreno está enrolado, porque tem uma irmã minha que está no inventário, que ela é falecida, vai ter que ser inventariada a parte dela, para ser feito tudo certo. Ele falou, não, eu te ajudo. Aí foi nisso aí que ele me deu o golpe, me levou em São Paulo para buscar procuração, me fez assinar a procuração aqui na Água Boa aqui. E aí ele falou, eu tenho até áudio dele aqui, cara, que ele me mandou ontem, áudio que ele me mandou. A conversa dele era boa? Nossa, é conversa muito boa, de gente boa, gente que vai fazer tudo certinho, que está só querendo ajudar também. E a gente, na inocência da gente, a gente quer fazer as coisas certas, como que eu acabei aí? Você descobriu como? Quando você foi descontar o cheque? Eu descobri dia 28. Eu não tinha nem depositado esse cheque até dia 28, eu peguei dele dia 12 esse cheque. Eu nem sabia. Só que aí dia 28, ele já tinha passado, antes ele já tinha passado essa data para um outro rapaz que foi em casa, por causa dessas duas pessoas que ele precisa para assinar para a data ficar certa para ele. Aí eu falei, mas não pode, eu estou negociando com o Lucas, ainda não está negociada? Ele falou, não, ele já passou para mim, já passou a procuração para mim. Aí hoje eu fui lá no cartório de Água Boa para cancelar as procurações lá. Aí o pessoal de lá falou para mim que ele já tinha, o rapaz que comprou do Lucas a minha data, já tinha feito escritura ontem. Rapaz, agora você vai perder o terreno? Bom, eu fui aqui embaixo aqui no cartório, aqui embaixo aqui, eles mandaram eu fazer um boletim de ocorrência e procurar um advogado. Você vai correr atrás para tentar salvar, né? Porque não está legal a escritura do terreno. Além de estar sendo cumprido o mandato de prisão por estelionato, ele está sendo autuado, está sendo feito o fragrante dele hoje por receptação. Agora há quanto tempo ele vinha agindo aqui? Há relatos? Há quanto tempo ele vinha aplicando esse golpe, passando esses cheques aqui no comércio? Ele tem agido de uns quatro meses para cá. Daí tem chego várias denúncias, vários boletim de ocorrência, tem vários inquéritos tramitando já, por isso que saiu a prisão dele. Se tiver mais algum outro comerciante que porventura não tenha registrado ainda algum boletim, Rafael, e de repente tenha sido vítima dele também, é importante procurar a polícia, né? É importante registrar o boletim de ocorrência, prestar um depoimento, vem até a delegacia de Paissandu, se o fato ocorrer em Maringá, vai até a nona SDP, né? E registre o boletim de ocorrência, vai ser ouvido, vai ser instruído o inquérito policial e possivelmente ele será responsabilizado também por cada fato, por cada rato que ele causou, né? Cada prejuízo.